Porque eu pago o teto nacional à educação. Pago mais um pouquinho, Fábio. Porque, por exemplo, às vezes em 8% a gente dá um aumento de 10%. Eu pago o teto. Lá tem um PCCR que eu cumpro no rigor da lei. Se eu não cumprisse, é evidente que o sindicato tem votado na justiça e a justiça obrigaria, né? Nós estamos em tempos modernos, gente. A mentira é curta. A Paraíba toda sabe que eu pago na saúde e na educação, em todas as áreas, todos os tetos que é preconizado pelas políticas públicas do Brasil. Todos. Eu pago na saúde, pago na educação. Eu ainda dei uma gratificação de mais 300 reais do salário dos concursados da saúde de São José Piranhas. Odotólogos, enfermeiros. Fizemos uma série de discussão com o sindicato da época, que era Itamar, e o sindicato teve grandes conquistas dialogando conosco. Então, isso é utopia. Ora, nós temos gratificações acima do aumento anual. Tem professores em São José Piranhas que chegam a ganhar aproximadamente 7 mil reais, 8 mil reais. Então, isso é utopia. Não adianta vocês dizerem que nós pagamos o pior salário se entrar no Sagres e observar que tudo o que acontece em São José Piranhas está acontecendo no Brasil. Eu compro no Rigoraleio o PCCR da educação do meu município e pode, obviamente, eu desafio quem provar que não seja verdade. Nós pagamos os salários. Não existe mais essa demagogia de um prefeito pagar o pior salário, não sei de onde. E isso não cola, porque o maior advogado que eu tive nas nossas campanhas são os servidores públicos de São José Piranhas. Servidores públicos que, na grande maioria, na grande esmagadora, aí acima de 90%, votaram e defenderam publicamente nas redes sociais. Então, vamos ver o senhor responde logo. Não adianta, vamos deletar isso aí. Eu recebo um bom salário, eu quero deixar bem claro aqui. Eu fui entrevistar na TV Arapuã em João Pessoa, no sistema Arapuã, disse que era muito honrado em ser um prefeito bem pago. Reentrado, às vezes, aqui no Diário do Sertão, eu mesmo, sem ser provocado, já falo que sou bem pago e me sinto honrado pelo trabalho que eu tenho. Responda, foi o senhor que aprovou esse salário? Não, gente. Aí, quando eu cheguei em São José Piranhas, esse salário existia. Eu continuei recebendo ele. Inclusive, eu não mandei uma lei para a Câmara reajustando o meu salário e nem o salário de secretários. Eu não mandei. Então, eu vou ficar até 2024 recebendo o mesmo salário. Então, o senhor nunca mandou para a Câmara Municipal esse pedido? Eu renuncio o meu mandato, se provarem que, desde o dia 1º de janeiro de 2017 até hoje, o prefeito Chico Mendes mandou uma matéria para a Câmara modificando o salário, aumentando, reajustando o salário. Eu renuncio o meu mandato publicamente. Venho aqui assinar a renúncia também ao vivo. Se alguém provar, no Brasil e no mundo, que eu mandei alguma lei para a Câmara, reajustando o meu salário. Quando eu cheguei, dia 1º de janeiro de 2017, há mais de quatro anos atrás, eu já encontrei aquele salário. Eu não tinha poder de modificar aquela lei.